Música Olá guris e gurias, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Dinho novamente com vocês, tudo bem? Espero que sim, responda nos comentários, mas estamos aqui no Sky Factory, mas não, não vamos recomeçar a série Esse é um vídeo de dica, e eu peguei o Sky Factory de base porque esse aqui é um modpack que precisa muito Que você nasça, que você spawne, ou que seu mapa seja gerado num lugar que chove Se você está vendo ali do lado, a gente está em Beach, eu vou dar até um F3 aqui, olha lá, Bioma, B, Beach Praia, não sei se vocês sabem, mas na praia não chove Então o que você faz? Você gera o mapa de novo? Sim, pode até ser, mas seria mais sem graça Porque assim, embora o Bioma não chova, isso pode ser ruim por um lado, porém pode ser bom por outro Porque se não chove, não vai dar lag, não vai te torrar paciência, porém você precisa de um lugar que chova Então o que você faz se você não quer gerar o mundo de novo? Bom, você pode sair espalhando blocos por toda a imensidão do mapa, achando um lugar onde chova Mas, mas, mas a gente é um pouquinho mais esperto, por quê? Eu vou dar a dica de dois sites pra você Primeiro, descubra a sua semente É só digitar barra seed no console Tum, não precisa nem de cheat mode pra isso Tá, pegou a semente, você anota 66724703245012 Essa é a minha semente Tá, aí você dá um CTRL A Um CTRL C Copiou a semente, sai do jogo Dá um alt tab aí Tum, caiu no seu navegador padrão Beleza, aí a gente tem dois sites que mostram pra gente o nosso mapa Sem ter que explorar É o Chunk Base e o Mine Atlas Eu vou mostrar cada um dos dois, mas bem rapidinho, tá? Esse aqui é o Chunk Base Esse é mais antigo Esse aqui é um site antigo pra caramba pra saber onde você tá no mapa Aliás, como é o seu mapa E ele também é legal, ele dá umas informações bacanas sobre o jogo Embora esteja desatualizado Tá, basicamente você vem aqui em apps Aí tem um monte de apps legal aqui, ó Tem Slime Chunk, Village Chunk, papapá, Mineshaft Mas a gente quer saber de biomas Então a gente vai aqui em bioma Vamos colar a nossa semente com o Ctrl V Ou clicar com o botão direito e colar, vai E, pum, procurar biomas Tá, a gente spawnou mais ou menos aqui assim, ó Bem no meiozinho, em pitch, tá vendo? Pro lado aqui tem deserto E pro outro lado aqui, savana Mais ou menos Aqui assim, ó Pera aí Ah, é, faltou alterar a versão O nosso é entre os 7 e o 8 É aqui Ah, agora sim Não mudou muita coisa não, a mesma coisa Tum, tá vendo? Deserto Beach Praia Que provavelmente aqui é o ponto de spawn Vamos lá ver Ó 2, 4, 8 2, 8, 84 2, tá mais ou menos aqui Foi aqui, ó É mais ou menos aqui que a gente tá, ó Tá, geralmente o meio aqui é onde você spawna Quer ver, ó 2, é mais ou menos aqui que a gente spawnou Tá vendo? Bem no meiozinho É 2, 4, 8, 84 É por aqui em algum lugar Aqui do lado Tem planícies E do outro lado Deep Ocean Vamos voltar aqui no jogo Game Mode 1 Pra gente poder ver Vamos ver planície Ó Aqui é a praia Você chegou um pouquinho pro lado só E... Deep Ocean River Ó, aqui já chove Aqui já chove Beach Pra cá Deep Ocean também Planície Aí Pra que recomeçar o mapa, cara Ali te dá tudo Mas O Chucky Base é um pouquinho basicote A vantagem dele é que tem como você Subir seu mapa pra cá É só Load from Save Aí você vai ter que achar onde tá salvo seu mapa O meu aqui tá uma zona Mas ele tá em Minecraft Curse Instância Ah, eu tenho um monte de modpacks Né Deixa eu pegar Esse Sky Factory 2.5 Que ele tá mais construído Save Aí você Manda o arquivo Level.dat Se eu não me engano Tá Abre Hahaha, moleque Era pra ter coisa construída Mas não tem O outro site que eu acho um pouquinho mais legal É esse aqui, ó O Mine Atlas Porque Ctrl V na nossa semente Ele te dá um mapa um pouquinho mais bonitinho E te dá o seu ponto de spawn Tá vendo, ó Você spawnou Aqui em bit Ó, 24872 Aqui pro leste A gente tem as planícies Pro oeste O Deep Ocean Pouquinho no oeste Pena pontinha River Que nem a gente viu lá no vídeo Pra cá tem mais beach Pro norte Pro sul mais beach Mas Ele também te dá isso aqui, ó Ele mostra onde tem os villars Templo do deserto Ó Templo do deserto Ali, ó Tem templo do deserto aqui, ó Aqui Aqui Ah não Jungle Temple É templo da Savana Da floresta Casa de bruxas Witch Hunts Esse mapa não tem Porque nessa versão não tinha do jogo Se não me engano Slime Chuck Eita que o mapa tem Slime Chuck pra caramba Desert Temples Ó, tá vendo? Desert Temples Ocean Monuments Olha, tem monumentos Tô sendo O Mine Atlas eu acho um pouquinho mais completo O negócio é que não tem como enviar o seu mapa pra lá Então assim Fica na escolha de vocês Ah, em detalhe O Mine Atlas só pega do 1.8 pra cima Já no Chunk Base você consegue alterar que é a versão pro mais antiga Pra versão Pocket Pra versão do Xbox Do Playstation Enfim É bacana, velho É bacana Então galera, é isso aí Eu sou o Dinho Essa foi a dica de hoje Espero que você tenha gostado muito Se você gostou Clique no gostei aqui embaixo Se ele não for inscrito Se inscreva Ah, e se não tiver gostado Diga nos comentários Porque eu não tenho bola de cristal Pra saber o que se passa nessa tumba Cabocinha Ah, e é isso aí galera Eu sou o Dinho E eu fui Tchau Legal esse tchau no final, né Tchau Garção Aqui nessa mesa de bar É isso aí galera Tchau